Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao canal. Eu sou a Bernadette Terrassiano, eu sou manicure pedicure e moro aqui no exterior do estado de São Paulo, na cidade de Sorocá. E se você for novo por aqui, aproveita para se inscrever no canal, para você estar recebendo novas notificações de decorações de unha, para você ficar sabendo também tudo o que acontece aqui no canal. Aproveita, se for a sua primeira vez, faça um tour aí pelo canal, dá uma olhada nos outros vídeos que já foram postados, que eu acredito que vocês, pelo menos eu espero que vocês gostem, ok? Então, pessoal, hoje eu venho com uma decoração também bem fácil de fazer, muito simples de fazer. É uma decoração poá, mas é um poá um pouquinho diferente, é um poá decorado com glitter em pó, ok? Vamos lá para a decoração, então? Bom, pessoal, conforme vocês estão vendo aqui, é uma decoração poá, é muito fácil de fazer, só que eu resolvi decorar ela com glitter em pó. Então, a unha do dedo minguinho, a do dedo anelar, a do dedo indicador e a do dedo polegar, já está pronto. Como sempre, né, eu deixo para fazer junto com vocês, a unha do dedo médio. É, a única coisa que eu fiz aqui, eu procurei fazer essa decoração da forma mais simples possível, tá? É, eu passei uma camada de base e dei duas camadas de um esmalte transparente, desse de fazer francesinha, ok? Agora, eu vou pegar um pires, tá? Eu vou pegar um pouquinho de base, eu vou dar uns pingos aqui. Eu vou pegar um goleador, vou pegar e vou fazer uns pingos aqui na unha. Para fazer essa decoração, gente, o esmalte tem que estar bem seco, tá? Vou virar para pegar um goleador menor. Muito bem. Agora, eu vou pegar um outro pires para o glitter não grudar aqui na base e vou jogar o glitter. Eu estou usando um glitter bem fininho, tá? Quanto mais fininho vocês, é, for o glitter, melhor. Ok. Agora, eu deixo cair um pouquinho desses que não grudou. Agora, pessoal, vem o trabalho mais delicado, que é você tirar o glitter que não grudou na unha. Bom, pessoal, eu já tirei o glitter, né? Que não grudou na unha. Agora, eu vou fazer bem de levinho. Eu vou bater aqui em cima, para o glitter grudar bem. Tem que ser bem de levinho, tá, pessoal? Ok. Agora, pessoal, nós vamos... Deixa eu dar mais uma limpadinha aqui, que fica um pouquinho de glitter aqui. Vocês fazem isso com o pincel vassoura, tá, gente? Que é mais fácil, tá? Agora, vem uma hora também muito importante, que é a hora do extra brilho. Porque se você não passar o extra brilho, o glitter vai sair, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer assim. Eu vou encharcar bem o pincel do extra brilho. E vou passar bem de levinho aqui na unha. Muito bem, pessoal. Esse é o resultado da decoração final. Se você quiser passar um esmalte branco no fundo, para destacar mais, aí fica a critério de vocês, tá? E um esmalte, se vocês quiserem um esmalte que combine com o glitter que você tiver aí na sua casa, também vai dar certo, tá? Eu torno a pedir para vocês, se vocês gostaram da decoração, tá? Deixa o seu joinha aí para mim e junto com o seu comentário, que é muito importante para mim, tá? Eu costumo responder todos os comentários, mesmo que seja somente para agradecer. Então, não se esqueça, tá, pessoal? Dá o seu joinha e deixa o seu comentário, ok? Bom, pessoal, queria conversar um pouquinho com vocês. Tá para ser lançado aqui no canal uma campanha. O nome dessa campanha vai ser Rumo aos 10 mil inscritos. Eu vou explicar mais ou menos como vai funcionar essa campanha. Ela vai funcionar da seguinte forma. Se até dezembro desse ano o canal atingir 10 mil inscritos, eu vou fazer um sorteio muito bacana para vocês, tá? Então, se você é novo por aqui e quiser participar desse sorteio extra que eu vou fazer, se inscreva aí no canal, tá bom? Para que até dezembro a gente atinja os 10 mil inscritos. Se por acaso o canal não atingir os 10 mil inscritos, aí eu faço um sorteio somente comemorando o segundo aniversário do canal, tá bom? Então, mais uma vez eu repito. Se inscreva aí no canal para a gente alcançar essa meta. E torna a falar para vocês também. Se vocês gostaram do decoração, não se esqueça do joinha de vocês e o comentário, ok? Eu agradeço novamente a atenção de todos vocês. Um beijo muito grande para todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.